Esquindo A Bahia me mandou Desquindo Uma briga divina Desquindo E uma perna te chamou Desquindo E me fez eu nunca não dar Desquindo Vai pra cantar na minha gira Desquindo Tem que ter um santo de fé Desquindo Desquindo Tem que ser filho do seu set Desquindo E frequentar meu caminhão Desquindo 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 Eu vou bater de pirimau Desquindo Desquindo Quem tiver raiva de mim Desquindo 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 Quando a coisa tava ruim Desquindo Hoje a Bahia me mandou Desquindo Desquindo Uma filha de guiné Desquindo 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 E me beza eu no candomblé Esquindo leve Põe pra cantar na minha gira Esquindo leve Tem que ter um santo de fé Esquindo leve Tem que ser do santo e da lira Esquindo leve E frequentar eu o candomblé Esquindo leve É um santo de fé